O medo é necessário. Vamos lembrar o seguinte, o medo faz a gente ficar mais atento. Quando você tem medo de alguma coisa, os seus sentidos ficam todos alertas. E ele foi necessário e tem sido sempre necessário para a nossa sobrevivência. Logo, pensando como uma advertência diante de um perigo real, o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor, ter inclusive uma estratégia mais objetiva. Agora, quando ele é exacerbado, aí vem o pânico, não é? As pessoas têm síndrome do pânico. É que o medo, aquilo que nos protege, que nos guarda, aquilo que é benéfico, é como se tivesse um pequeno despertador na cabeça. E toca uma campainha, medo, 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 cuidado, cuidado, cuidado. E de repente, essa campainha fica com defeito. E ela fica dando um alarme o tempo todo, como se tudo fosse assustador e pavoroso. E as pessoas acabam se trancando em casa. Não quero sair, não quero ir para lugar nenhum, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de mim, tenho medo do mundo, e eu tenho medo tão grande que me paralisa. É que a campainha do medo, esse sinalizador, ele disparou, ele não está funcionando bem. Ou seja, uma ansiedade além daquilo que é o risco em si. Então, no caso de um medo me paralisar por completo, ele excede o simples medo e se torna uma fobia. Ele dá um degrau acima, é um pavor que eu não consigo controlar. Quando nós temos medo de algo, a primeira coisa que a gente faz é fugir ou evitar aquela coisa. E o grande problema é que essa ação, apesar de me aliviar a curto prazo, a longo prazo só piora o meu medo. E isso se chama esquiva experiencial. Nós naturalmente evitamos as coisas que não queremos. Se eu estou andando e vejo uma rua escura, meio perigosa, eu vou evitar aquela rua. E nós tendemos a nos movimentar na direção das coisas que queremos. O problema é que acabamos fazendo isso com os nossos sentimentos e pensamentos ruins. Então, nós classificamos sentimentos difíceis como ansiedade, dúvida, incerteza, como coisas pra gente se afastar. E as emoções como felicidade, excitação, alívio, como coisas pra nos aproximarmos. Só que isso nos traz muitos problemas, porque não é saudável fugir das sensações que a gente tem. É só pensar em algo que você fez ou um grande desafio que você se orgulha. Lembre dos dias anteriores a essa grande conquista. Quais eram os seus pensamentos e emoções subsequentes? Geralmente, eles envolvem pensamentos negativos e emoções desconfortáveis. Com certeza você estava com medo, dúvida, insegurança. Você pode ter pensado, ah, eu não vou conseguir. E assim, a primeira coisa que a nossa mente faz diante desses sentimentos negativos é mandar nos afastar. E quando a gente faz isso, a primeira sensação que vem é de alívio. Eu falo, ah, que bom, então não vou precisar me preocupar com isso agora. E aí eu acabo substituindo o sentimento ruim, que era a minha insegurança, o meu medo, por um sentimento bom, que foi o alívio. Só que isso é uma armadilha. Porque pode significar nos afastarmos daquilo que mais importa na vida. Faz com que, a longo prazo, a gente construa a nossa vida em torno de evitar coisas que não queremos. Ao invés de perseguir aquelas que queremos muito. Nós não podemos ter amor sem medo de rejeição. Nós não podemos alcançar o topo de uma montanha sem medo de falhar. Nós não podemos mudar a nossa vida para melhor sem medo de que, de repente, a gente pode estar mudando para o pior. E isso é ser ser humano. Mas nós podemos cultivar a habilidade de experienciar pensamentos e emoções difíceis a serviço daquilo que mais importa para a gente. É preciso moderar o medo e para isso, conhecer-o. Por isso que eu devo saber quais são meus medos, porque é provável que se eu não souber quais são meus medos, outros saberão e usarão contra mim. Aristóteles define a coragem como a pessoa que sai para enfrentar seus medos, mas não deixa de ser prudente. Quando a prudência é excessiva, ela pode virar covardia. Esse medo não me domina, ele convive comigo. Eu vou pensar na vida que eu quero preservar e não no medo de perdê-la. A melhor vingança contra o medo é olhar para ele e dizer, tudo bem, eu não te convidei, mas você faz parte de mim. Vamos adiante, porque viver é muito superior a morrer de medo. Perca o espírito de medo. Se você está dominado pelo espírito de medo, tem te feito cegar, não tem feito você ver a esperança em absolutamente nada, não tem feito você enxergar um cenário de paz. Esse é o espírito de medo. E esse espírito de medo paralisa você, impede você de viver os melhores dias da sua vida. O ousadia, perca o medo e comece a viver aquilo que é extraordinário. Não tenha medo do medo. O medo faz parte. Não é fácil, mas é um treinamento. É um treinamento incessante. É uma história que eu gosto muito de Buda, em que ele contava deste homem que chega à noite para dormir e ele vê, ele já está na cama dele, quando ele olha para o lado e na sombra da lua que vem pela janela, ele vê que tem uma cobra no quarto. E ele passa a noite inteira em claro, quietinho, morrendo de medo que a cobra viesse até ele. E quando chega a luz do sol, ele vê que era apenas um tronco. E assim somos nós. Muitas vezes temos medo daquilo que não vemos com clareza. E procurar ver com clareza afasta o medo, porque eu vejo exatamente o que é. E se for uma cobra, também dizia Buda, não durma como uma cobra peçonhenta. Porque não vai ser bom nem para você nem para a cobra. Procure afastar isto de você. Mas a luz da verdade é o que faz com que nós possamos nos libertar de muitos medos. E aí A CIDADE NO BRASIL